Olá, concurseiro ou concurseira, seja muito bem-vindo no meu canal. Se essa é a primeira vez que você visualiza um vídeo meu, eu sou a professora Helen Pereira de Química, do blog QuímicaParaConcursos.com. E nesse canal eu trato de assuntos relacionados à química exclusivamente para quem vai prestar concurso público. Então, se você vai prestar um concurso que cai química na sua prova, mas você não lembra de nada ou quase nada que aprendeu no ensino médio, então o seu lugar é aqui. Não se inscreve no sininho, se inscreve no meu canal, tenho certeza que você vai aprender muito comigo. Além de química para concursos, eu trato sobre assuntos relacionados à produtividade nos estudos. Eu tenho bastante experiência com isso e também posso te ajudar nesse sentido, beleza? Bom, então, como planejado hoje é dia 14 de setembro de 2017, vou prosseguir, então, para uma nova resolução de exercício de química de provas passadas para o cargo de técnico de operação júnior. Eu vou resolver uma questão hoje, é a questão de número 3, que caiu na prova 40 de março de 2010. Então, vamos lá para a questão. Então, considere a equação balanceada para a seguinte reação de oxirredução. Oxirredução é um assunto que cai muito nas provas da Petrobras para esse cargo. Até na segunda-feira, eu resolvi uma questão e alertei sobre esse fato, uma questão de desafio. Então, é um assunto que vocês precisam dominar bastante, certo? Vamos lá. Aí, ele dá a reação e pergunta qual é o agente redutor. Bom, gente, a gente tem que relembrar um pouquinho essas nomenclaturas aí. Agente redutor e agente oxidante. Vocês se lembram desses termos? Não? Mais ou menos? Então, vamos relembrar. Vou começar primeiro com o agente oxidante. Vamos ver. Agente oxidante é aquele que faz a outra substância se oxidar. Ele é um agente oxidante. Ele faz a outra substância se oxidar. E o que é oxidar? É perder elétrons. Então, se o agente oxidante está fazendo o outro se oxidar, o agente oxidante se reduz, certo? Então, o agente oxidante reduz. Ou, eu vou escrever aqui de uma outra forma, sofre redução. E fica com carga negativa. E o agente redutor... Agente redutor é aquele que faz o outro se reduzir. Então, se o agente redutor faz o outro se reduzir, o agente redutor oxida. O agente redutor perde elétrons. Então, ele sofre oxidação. Sofre oxidação é perder elétrons. Então, ele fica com carga positiva. Agora, vamos analisar as alternativas e verificar, nesta equação, quem é o agente redutor. Ou seja, qual é a espécie que vai sofrer oxidação? Qual é a espécie que vai perder elétrons? Outra coisa que tem que melhorar aqui é a explicação, né? Perde elétrons. E aqui, ganha elétrons. Só um adendo aqui, um parênteses. Esta prova aqui, eu achei mais um erro, né? Na questão 2, havia um erro do gabarito. E nessa questão 3, esse 2 aqui que eu coloquei de vermelho, é que não está na prova. Então, esse 2, ele não está na prova e ele precisa estar ali, tá? Porque senão não fica balanceada. A equação balanceada tem que ter, vamos ver aqui, do lado esquerdo 10 ferros. Do lado direito também tem que ter 10 ferros. Então, aqui tem que ser 2, tá? Então, vamos ver. Agente redutor é aquele que sofre oxidação, ou seja, que perde elétron. Vamos ver se o K mais, ele vai perder elétron. O K aqui, qual vai ser a carga dele? Vamos analisar. Vou colocar de uma outra cor. Bom, o oxigênio, ele tem carga menos 2, vezes 4, dá menos 8. O K, ele é da família 1A, então, ele tem tendência de perder 1 elétron. E o Mn, então, vai ter carga mais 7. Porque somando com mais 1, vai dar mais 8. Com menos 8, vai dar zero. E fecha a neutralização aqui dessa molécula, porque ela não tem carga. Agora, vamos dar uma analisada, então, na carga, no estado de oxidação do potássio do outro lado. Aqui, o oxigênio tem carga menos 2, vezes 4, dá menos 8. O potássio sempre tem carga mais 1, gente, porque ele é da família 1A. Nem precisava fazer esses cálculos que eu estou fazendo aqui. Mas eu estou fazendo para vocês aprenderem a calcular o estado de oxidação das espécies. Aqui tem que ser quanto para zerar? Mais 6. Por que tem que zerar? Porque essa molécula está neutra, ela não tem carga. Então, o potássio não sofre o estado de oxidação. Era mais 1 aqui. E, depois da reação, continuou sendo mais 1. Vamos ver o H⁺. O oxigênio sempre menos 2, sempre, geralmente, tá, gente? Às vezes, não é. Mas é a maioria das vezes. Menos 2 vezes 4, menos 8. Aqui, o H é mais 1. Como tem 2, fica mais 2. Para zerar a molécula, porque ela está neutra, aqui é mais 6. Então, agora vamos ver a carga do H do outro lado. Aqui é menos 2, menos 2. Para zerar a molécula, desse lado tem que ser mais 2. Então, em cima aqui, tem que ser mais 1, porque tem dois H. Zerou a molécula e nada de mudar a carga, né? Aqui, mais 1. Aqui, ele também continua sendo mais 1, não é. Vamos analisar o ferro 2+. O ferro, desse lado da equação, vamos ver que carga ele tem. Menos 2, oxigênio, vezes 4, dá menos 8. Bom, gente, mesmo não sabendo o estado de oxidação do enxofre aqui, O que eu sei? O SO₄ vem do ácido sulfúrico, que é o H₂SO₄. Ou seja, o estado de oxidação desse lado aqui é necessariamente menos 2. Então, o ferro aqui tem carga mais 2. Sendo o ferro carga mais 2, então, o enxofre tem carga mais 6, para poder zerar a molécula. Então, aqui, do lado esquerdo, o ferro tem carga mais 2. Vamos ver do lado direito. Esse 2 indica que, desse lado, a molécula tem carga menos 2. Como tem 3 espécies SO₄, aqui vai ser carga menos 6. Então, aqui vai ser carga mais 6, como tem 2 ferros. O ferro aqui tem carga mais 3. O que aconteceu com o ferro? Passou de menos 2 para mais 3. O que aconteceu? Ele perdeu um elétron. Perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele é um agente redutor. Então, a resposta correta é a letra C. Vamos ver por que a D e a E não é. O SO₄ é o 2 menos. Ele não muda de carga, gente. Aqui, ele continua sendo 2 menos. Aqui também, antes da reação, 2 menos. Aqui também é 2 menos. E aqui também é 2 menos. E aqui também. Este lado aqui é 2 menos. E aqui é mais 2. Vamos ver o MnO₄ menos, o MnO₄, o MnO₄ aqui é menos 1, por quê? O potássio é mais 1, vamos ver o MnO₄ aqui, nem tem MnO₄, então, MnO₄ não muda de carga, até porque do lado direito não tem. Vamos só analisar agora quem ganha. Então, quem ganha elétron vai sofrer redução, vamos olhar. O MnO₄ aqui tem carga mais 7 e foi para a carga mais 2, ou seja, ele ganhou quantos elétrons? 5, ganhou 5 elétrons, e aí ele vai passar, então, de carga mais 7 para mais 2. Então, se ele ganhou elétron, ele reduz, ele sofreu redução, e este que perdeu elétron sofreu oxidação. Sempre quem perde elétron, gente, sofreu oxidação, tá? E sempre quem ganha elétron sofre redução. Não vai para a prova sem saber isso, beleza? O que você achou desse exercício? Me fala aí, coloca aqui nos comentários. Mesmo se você entendeu, deixa aí um comentário, porque isso me motiva. Então, eu preciso saber se vocês estão acompanhando a minha explicação. Como, por exemplo, a questão anterior da noite passada, eu postei o vídeo às 8 horas e já teve um comentário que eu analisei bem a minha explicação e eu achei que eu deveria ir para um outro caminho. Aí eu apaguei o vídeo e postei de novo logo. Não demorou nem uma hora. Postei novamente o vídeo com uma explicação melhor. Porque eu me importo muito com o fato de que você compreenda o que eu estou falando. Às vezes uma coisa pode ser muito óbvia para mim, mas para você não é. E eu não quero que você saia de um vídeo meu assistindo um vídeo meu e saia sem entender o que eu estou falando. É muito importante para mim que eu saiba que você está compreendendo o que eu estou falando, beleza? Coloca aqui nos comentários se teve dúvida. E se você ainda não está inscrito na minha lista fechada, corre lá. Quimica para concursos.com barra técnico de operação. Tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Se inscreve na minha lista que eu sempre envio materiais de estudo específicos para esse cargo. Certo? Então, um abraço. Até amanhã. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.